Bom, boa tarde pessoal, vamos dar sequência aqui então, essa será a parte 2 de Microscopia Eletrônica de Transmissão, já passei essa parte introdutória para vocês e agora eu vou começar a passar os slides aqui, tá? Bom, são algumas referências aqui, a primeira principalmente tá esse livro aí que é chamado de Williams Carter, que é a chamada Bíblia da Microscopia Eletrônica de Transmissão, a gente sabe da dificuldade de conseguir os livros impressos agora, né? Mas essa edição aí é excelente, é um livro que cobre praticamente tudo assim de maneira geral, tá? A base e detalhes e tudo mais, o aprofundamento suficiente para estar completamente informado e informado em relação à Microscopia Eletrônica de Transmissão, tá bom? Nem vou, vamos dizer assim, citar as outras referências porque vai ser muito difícil vocês retirarem livro na biblioteca nesse momento agora, tá? Vamos tentar cobrir essa parte aí, colocando alguma apostila e catálogos ou até algum artigo que a gente possa divulgar lá no ar, tá bom? Alguma revisão, alguma coisa assim, tá? Bom, só para citar para vocês, tá? Esse seria então, seria uma foto do nosso prédio de Microscopia Eletrônica, como eu tô falando de Microscopia Eletrônica de Transmissão, mas não é só isso, né? O chamado LCE é o nosso laboratório de caracterização estrutural, certo? Que fica localizado, vamos dizer assim, a parte superior do DEMA, né? Atravessa uma rua atrás do DEMA e aí fica num nível um pouquinho elevado, fica ali o LCE, então, que ele tem não só Microscopia Eletrônica de Transmissão, Microscopia Eletrônica de Varredura, como equipamentos também de difração de raio-x, né? AFM, que seria um microscópio de força atômica, fluorescência de raio-x, né? Uma outra técnica de medida também da composição, toda a parte de infraestrutura de preparação de amostra para todas essas técnicas, né? Então, o LCE é muito mais do que somente um laboratório de Microscopia Eletrônica, tá bom? Tem aqui o link, né? Que fala especificamente dos microscópios eletrônicos de transmissão contidos aí no LCE, tá bom? Então, isso daí é mais para ilustrar mesmo. Os equipamentos que a gente tem no LCE, tá? Pode ser que tenha um ou outro equipamento mais antigo do que esses que estão sendo mostrados aí, mas que já estão, assim, com uso bem limitado, tá? Praticamente os microscópios que estão operando, assim, em força total, são esses daí que eu mostro para vocês nesse slide, tá? Tem dois aqui mais antigos, né? Vocês vão ver que eles são ainda com a marca Philips, que era a divisão de Microscopia Eletrônica da Philips, né? Dos anos 80, anos 90, e depois foi vendida para a FEI, né? Se vocês repararem, inclusive, tem microscópios que são muito parecidos. Se a gente pegar esse microscópio aqui, o Philips XL30 FEG e o Philips XL30 TMP, eles são muito parecidos com o SPECT, quer dizer, até o design e tudo é muito similar porque foi simplesmente uma evolução da marca, né? Passou de Philips para FEI. Esses dois microscópios, então, Philips, nós temos um convencional, que é esse TMP, essa é da década de 90, né? Esse microscópio ainda serve para fazer imagem, treinamento, talvez já não esteja funcionando, assim, no melhor dele, mas ainda é possível treinar usuários e até operar livremente, se eu não me engano, quem for cadastrado na época presencial, lógico, né? Do meio-dia às duas, quer dizer, no intervalo do almoço de permitir até acender livremente, tá? Aí tem o XL30 FEG, esse primeiro é um filamento de tungstênio, esse segundo aqui, da mesma época, né? Do mesmo modelo, praticamente, só que é um canhão FEG, né? É um feixe por emissão de campo. Ele é um equipamento ainda, ainda muito, trabalha muito bem. Tem uma resolução ótima, permite, por exemplo, que a gente coloque amostras imputidas, e nem todo o MEV e FEG tem essa capacidade, às vezes a gente precisa desimputir a amostra para colocar dentro de um microscópio avançado, assim. Então, é um equipamento que trabalha muito bem, ainda teve um upgrade no EDS dele, que já não é esse antigo, é um EDS novo, e um computador do lado aqui para controlar o EDS, que permite capturar a imagem também, porque o computador dele é tão antigo, né? Da década de 90, que já não tem uma capacidade de memória tão boa para armazenar imagens. Aí tem um SPECT, que seria similar a esse Philips antigo, né? Só que é um equipamento bem mais novo, de 4, 5 anos, eu acho que é mais ou menos do 2000 e... Acho que mais ou menos de 2013, 2014, tem até um pouquinho mais já de 5 anos. É um equipamento convencional, também filamento de tubo externo, mas bem completo, com análise de EDS e EBSD. E, por fim, o Magellan, também da FEI, que é o equipamento mais moderno que a gente tem, o MEV, e tem uma resolução de 0,9 nanômetros, ou seja, é um MEV que tem uma resolução de 9 anos, certo? Mas aqui estão os microscópios de transmissão, não é? Tem um antigo aqui da Zeiss, que é de 100 kV, e tem filamento de tungstene, por incrível que pareça, tá? É muito difícil ver uma transmissão que tenha filamento de tungstene. Aí, uma transmissão Philips, que também é da década de 90, da época desses dois aqui, desses dois MEVs, é um Philips de 120 kV e filamento de hexaboreto de lantânio, Lab6. E ainda opera bem hoje em dia, é ótimo para adquirir imagem, fazer treinamento, difração, ainda tem uma boa capacidade. Esse aqui não é o mais novo, mas é o mais avançado que a gente tem, é um FEI TecNine de 200 kV FEG, né? Para fazer imagem, então, de alta resolução, high resolution, né? E bem completo, com EDS e com o modo STAM, que seria o modo transmissão barredura, que a gente vai barrer a imagem, né? O feixe de elétrons vai barrer, para formar uma imagem de transmissão barredura, similar ao MEV, e ele tem, além do EDS, tem os detectores aqui do modo STAM, tem uma câmera adicional para adquirir somente difração de elétrons, e uma câmera abaixo aqui, que vai adquirir a análise de IUS, né? Aquela outra técnica de espectroscopia que eu disse que é complementar ao EDS. E o mais novo que a gente tem é um modelo muito similar a esse, também 200 kV, um FEI TecNine 200 kV, só que é LAP6, né? É que saborita e lantânico. E nele nós temos instalado o ASTAR, que é um mapeamento cristalográfico na transmissão, mas que pode operar, e opera exclusivamente nesse microscópio, quer dizer, esse microscópio é dedicado ao ASTAR, ele faz imagem, com resolução até de 2,5 âmbito, faz difração de elétrons e faz o ASTAR. Ele não tem nem IDS, mas o ASTAR pode ser intercambiado também para esse microscópio FEG, né? Porque aqui a gente vai fazer um feixe com diâmetro mínimo de 7 nanômetros, 5 nanômetros, para poder fazer o mapeamento cristalográfico do ASTAR, e se precisar fazer algo mais puxado, com melhor resolução, no FEG a gente consegue fazer talvez um feixe de 1 nanômetro de diâmetro, né? Até 1 nanômetro de diâmetro. Infelizmente, né, vocês veem aqui a carinha de choro, aqui de tristeza, a gente não tem ainda, talvez é o próximo microscópio na lista dos sonhos aí do LCE, é a gente ter um FIB, é ter um microscópio com feixe de íons focalizado, normalmente a gente chama esse microscópio de dual beam, que ele vai ter um feixe de elétrons para fazer a imagem normal de MEV, e um feixe de íons, que seria esse, o FIB, né? Focus Iron Beam, que ele vai poder usinar uma amostra em situ dentro do microscópio, você pode preparar uma lamela lá de 10 por 20 microns, em uma região localizada na amostra, um contorno de grão, interface entre duas fases, e retirar essa lamela através de um nanomanipulador, levar ela para uma gradinha de 3 milímetros de diâmetro, e depois analisar essa amostra especificamente lá no microscópio de transmissão. Então, é um equipamento incrível, faz muita falta, né, para todos os materiais cristalinos, eu vejo, principalmente para a área de metais e materiais cerâmicos, né, ou semicondutores que sejam multifásicos, ou com fases na escala nanométrica, tá? Então, faz muita falta, isso daí é o próximo na nossa lista, já ganhamos até edital para isso, mas o equipamento ainda não veio, né, quer dizer, a verba ainda não foi liberada, tá bom? Estamos esperando ansiosamente. Bom, essa mensagem aqui, apesar de estar em inglês, né, é bem universal mesmo, tá? O microscópio é um equipamento que faz um uso, né, completamente interpretativo, tá? Por mais avançado que estejam esses equipamentos, né, eles dependem muito ainda, isso que quer dizer essa figurinha aí, eles dependem muito ainda de ter um observador primário, ou seja, ter um usuário extremamente atento para tudo que ele está observando, né, e também muito atento no que ele está fazendo na operação do microscópio. Que é um equipamento avançado, extremamente sensível, pode ter um custo altíssimo, né, um custo que chega aí, começa na ordem de 600, 500 mil dólares um equipamento e pode chegar facilmente a escala aí de 2, 3 milhões de dólares um equipamento, tá? Então, o microscópio eletrônico de transmissão muito avançado dos top de linha que tem no mercado hoje em dia pode valer aí algumas Ferraris, tá bom? Só para a gente ter uma ordem de grandeza aí, né, dessas faixas de preço desses microscópios. Então, o microscópio, ele faz um uso interpretativo, né, da imagem e não importa o tipo de microscópio, né, ele sempre vai usar uma luz com a sua fonte, né, de iluminação, seja luz visível, seja laser, seja elétrons, né, e aí tem toda uma metodologia, né, a preparação de amostra, tá? E sempre a microscópia, então, vai requerer esse observador primário, né, com a mente bastante atenta e o mais informado possível, por isso que é bom ter uma parte teórica, um embasamento teórico mínimo, assim, para poder fazer uma boa análise de microscópio de transmissão. E no final, interpretar essa imagem, né, não adianta nada ir lá adquirir imagens com resolução na casa, né, de Armstrong, uma resolução atômica, se o usuário não estiver bem treinado para poder interpretar da melhor maneira possível essa imagem. Então, a gente sabe, assim como o computador, né, eu me lembro bem muito das aulas de introdução à computação, quando eu fiz diaria de materiais, lá nos idos de 94, por aí, que a professora de computação falava assim, o computador é um equipamento excelente, né, fez uma revolução na vida da gente, mas o computador é completamente burro, quer dizer, ele não faz nada sozinho. O microscópio, seja ele de varredura, de transmissão, mais simples ou mais avançado possível, é exatamente a mesma coisa, né, ele é um instrumento lá completamente burro, se você não der os comandos corretos para ele, se você não alinhar corretamente o microscópio, se você não souber quais são as principais partes, como adquirir uma boa imagem, como fazer uma boa análise, o equipamento não vai fazer nada sozinho, tá? A gente não sabe se vai ver isso daí acontecer algum dia ainda, ter um equipamento conseguir fazer análises, né, quase que totalmente automatizadas, esse futuro eu acho que ainda está distante, né, o microscópio requer sim um usuário, né, com a mente e o olhar bem atento ali em tudo que ele está fazendo. Bom, já falei que requer então esse olho, né, e uma mente ativa, tá, que é uma parte subjetiva, na verdade, né, da microscopia, porque na interpretação de imagem, a gente está observando uma estrutura 3D, mesmo que a gente tenha uma amostra bem fina, não é, que é tipicamente a amostra de transmissão com 100 nanômetros de espessura, ela vai ter uma estrutura 3D, quer dizer, se a gente tiver precipitados ali, espalhados de 10 a 20 nanômetros, vão ter alguns precipitados espalhados nessa espessura de 100 nanômetros. Então, apesar de ser muito fina, é uma estrutura tridimensional, né, se a gente for comparar com a escala atômica, né, de uma célula unitária, vão ter ali dezenas, centenas, milhares de células unitárias ao longo da espessura. Então, a imagem que a gente vai ver é uma projeção em 2D, né, uma projeção, assim, no plano de uma estrutura tridimensional. Então, muitas vezes a gente precisa inclinar a amostra, fazer imagem em diferentes projeções, diferentes regiões, diferentes inclinações da amostra e magnificações, para tirar essas dúvidas, se a gente não está sobrepondo duas fases ou vendo uma projeção enganosa da morfologia dessa fase. Então, tem uma parte muito subjetiva, né, na observação e interpretação das imagens de microscopia de transmissão. Não são tão simples assim quanto uma imagem de microscopia ótica ou microscopia eletrônica de barredura, que você pode ter mais, assim, uma observação mais direta de tudo que está acontecendo ali. na microscopia de transmissão ainda tem um somatório dos efeitos para formar a imagem e o contraste, e isso pode levar a uma interpretação errônea, tá bom? Então, nunca tirar as conclusões, todas as conclusões do mundo com a primeira imagem, o primeiro resultado que você tira da transmissão. Certo? Então, o microscópio, de maneira geral, né, não importa se é um ótimo, um mega ou transmissão, é um instrumento que serve para aumentar o nosso poder de visão, né, aumentar a resolução do olho humano, que a resolução do olho humano está limitada a 150 microns, mais ou menos entre dois pontos, que seria mais ou menos a distância e o diâmetro entre dois fios de cabelo, é o que o nosso olho consegue resolver. E o óptico vai até 400 nanômetros, o MEV vai da ordem de 1 a 2 nanômetros e o transmissão vai da ordem de 0,1 a 0,2 nanômetros, que seria de 1 a 2 âmetros, né? Então, é mais ou menos esses daí os valores médios. E a resolução é um termo que a gente vai bater bastante na tecla aqui, ao longo dessa aula, não só dessa, como das anteriores também, de microscopia ótica e MEV, que é o principal fator para a gente comprar um microscópio, né? Tem que perguntar, a primeira coisa que pergunta é qual é a resolução desse equipamento. E essa resolução, quanto menor ela for, melhor, né, vai ser o equipamento, né, melhor essa resolução, quanto menor a distância que a gente conseguir resolver, e mais caro para esse equipamento, vocês podem ter certeza disso, tá bom? Bom, o... É, para ver que o transmissão não é uma técnica, vamos dizer assim, só que eu gosto, né, que eu vou falar muito bem sempre, mas uma técnica de caracterização que tem a sua importância reconhecida pela academia, né, tanto é que gerou aí um prêmio Nobel, né, de física em 86, que ele foi metade, foi dividido, né, metade ganho pelo pesquisador, né, Ernest Busca, e onde foi inventado o microscópio de transmissão nos anos 40, mais ou menos, né, nos anos 1940, foi no Max Planck Instituto, em Berlim, né, pelo desenho, então, né, do microscópio. E também outras duas partes, né, um quarto cada um para esses pesquisadores aqui, mas não tenha dúvida que o pai da microscópio de transmissão como é conhecido é sempre a referência do pesquisador Ernest Busca, tá? Então, em relação à resolução, a gente começa por esse termo aqui, deixa eu só ver como é que eu estou de tempo, acho que vou terminar pelo menos essa parte de resolução para finalizar esse bloco, essa parte aqui. a resolução é a capacidade de a gente diferenciar ou dois pontos, não é? Ou duas linhas, tá? No objeto da imagem, tá? E tem que ter, vamos dizer assim, pode até ter, quer dizer, uma sobreposição, tá? Desses pontos, mas que ela seja parcial. Se a gente não conseguir distinguir claramente que há dois pontos ali, a gente não tem resolução suficiente para distinguir esses dois pontos, certo? E ele fala aqui, que não esteja se sobrepondo, então, mais da metade dos seus diâmetros. Então, se a gente estiver observando dois pontos aqui, não de cima, né? A gente estaria observando de cima aqui, para esses picos que a gente está olhando, mas esses picos significam um corte transversal nesses pontos que a gente está tentando observar. Então, nesse caso aqui, à esquerda, a gente tem resolução de sobra para distinguir esses dois pontos entre P1 e P2. No segundo caso, aqui ao centro, nós não temos resolução suficiente para distinguir P1 e P2, então a gente observa como se fosse um único ponto, então quer dizer que a gente não tem resolução suficiente, e o critério mínimo para resolver dois pontos seria esse, tá? Inclusive ele segue essa fórmula 0,61 vezes o comprimento de onda, né? Seja da luz visível, né? Ou dos elétrons, no caso do microscópio de barredura e de transmissão, tá? Dividido por esse chamado ângulo de coleção, vocês vão entender melhor no slide a seguir. E tem esse gráfico aqui que mostra a evolução da resolução dos diferentes equipamentos, né? O microscópio ótico, light microscope, né? Depois aqui o MEV, o SEM, tá em inglês, o microscópio eletrônico de maneira geral e o transmissão tá aqui com a resolução da ordem de angstrom, né? E depois os microscópios de barredura de ponta, tá? Então vê como que antes do século XX, tudo era dominado praticamente pelo microscópio ótico, era a única ferramenta, né? A principal e a mais poderosa que fez a ciência evoluir por séculos, aí, né? Desde quando ela foi inventada no século XVI, XVII, a microscópia ótica. Foi tendo a sua evolução, mas um salto brutal a gente teve mesmo com a criação do microscópio eletrônico de transmissão nos anos 40, tá? E vejo como a evolução da resolução foi muito mais pronunciada, né? Significativa do que da microscópia ótica, tá? Então aqui, só repetindo o que eu tinha mostrado já naqueles picos, agora a gente tá vendo os picos que seria uma projeção, né, do corte transversal, uma projeção 3D, da intensidade, do perfil de intensidade desses pontos, e aqui, os pontos como a gente estivesse observando de cima mesmo, né? A projeção desses picos aí, desses pontos. Então aqui nós teremos a resolução de sobra, aqui a resolução mínima, pra gente saber que ainda tem dois pontos, e aqui a gente já não tem resolução suficiente, e acaba observando os dois pontos como um único ponto, certo? Então esse critério aí da mínima distância resolvível, pode não ser a melhor palavra, é o chamado critério de Highlight, tá bom? E o critério de Highlight obedece essa fórmula aqui, como eu falei pra vocês, então a resolução seria o R aqui em nanômetros, 0,61 vezes o comprimento de onda, dividido por beta, e beta seria esse chamado ângulo de coleção aqui, tá? Dependendo do equipamento, então, num ótico, esse ângulo aqui é muito maior, e no microscópio de transmissão é apenas um tubinho de 10 milímetros de âmbito que vai conduzir um feixe de elétrons, então seria um ângulo muito pequeno. E vocês veem na fórmula que quanto maior fosse esse ângulo, maior for esse ângulo, menor vai ser o valor da resolução, melhor vai ser a resolução, mas tudo fica limitado pelo tipo de equipamento. Bom, como eu já passei dos 20 minutos, eu vou encerrar essa parte, essa segunda parte, e logo mais a gente dá sequência na terceira parte, então, nessa aula de microscópio eletrônico de transmissão, tá bom? Obrigado, então, pessoal. Valeu. Obrigado.